Tchau rapaziada, mais vídeos estão começando aí No vídeo de hoje, como vocês viram na thumb Vai ser personalizando a calha rapaziada Rapaziada, antes de tudo Já vai nos canais parceiros aí embaixo Tá um link na descrição, dá força lá a eles Pra eles baterem a meta deles, bora pro vídeo E rapaziada, nós vamos fazer Meio que um xadrez aqui nessa calha Fica com o vídeo aí, que vocês vão acompanhar direitinho Rapaziada, tipo assim Vai ser duas Duas partes pretas E duas brancas Duas pretas, duas brancas, vai ser basicamente assim Rapaziada, fica com o vídeo aí Rapaziada, nós vamos fazer Meio que Passar a fita aqui Passar a fita E quando tiver todo passado Aqui a fita Quando tiver terminado, aí eu volto com vocês Aí rapaziada Como pronto ficou Agora nós vamos pintar aí Eu vou estar voltando aí com vocês Pra pintar Rapaziada, como foi que ficou Já rolei com a fita aqui Eu vou estar voltando aí com vocês 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 E aí rapaziada Já secou, já dei a segunda mão aí com vocês Tudo seco Agora eu vou estar tirando aqui As fitas Rapaziada Bora ver como ficou o restado aí Começou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, we can't force ourselves I wonder where you are Oh, we can't force ourselves Oh, oh, oh Do you think that I'm invisible? Do you think that I'm invisible? Oh, 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 people Are they using this class ? I think that I'm invisible Are we seeing that? And I'm invisible Is that an oppressive四edорот burden ? Is that a way to get a hierarchical Is this blind person ? Who will it be ? Know what the torch and hope like that Como foi que ficou? Ficou bom Do outro lado O próximo vídeo vai ser colocando Colocando ela aí na bike Tá vendo, rapaziada? Top de linha O vídeo de hoje foi esse, rapaziada Espero que tenham gostado Deixa o like, inscreva no canal